Olá, meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou coordenadora técnica da QMS Brasil e também responsável pelo nosso sistema de gestão. Hoje nós vamos conversar a respeito da ISO 9001. Você já deve ter ouvido falar dessa norma tão conhecida, tão adotada no mundo todo, mas hoje vamos especialmente tratar a respeito de um assunto que muita gente às vezes não fala, a gente não conversa muito a respeito dele, que é a respeito da aplicabilidade de requisitos dentro da ISO 9001. Antes da gente começar, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo, nos siga nas redes sociais e ative as notificações para que você fique sabendo do nosso conteúdo compartilhado aqui, que sempre tem muitas novidades. Bom, vamos conversar hoje a respeito da aplicabilidade de requisitos da ISO 9001. Na verdade, quais são os requisitos que muitas vezes não são aplicáveis dentro de um sistema de gestão? Então, o requisito 4.3, ele fala a respeito de você definir um escopo, a respeito da definição de como, qual é a abrangência do seu sistema de gestão. E junto com isso, existe uma necessidade de definir a aplicabilidade dos requisitos. O que isso quer dizer? Antigamente a gente falava que havia exclusão de requisitos, hoje a norma não fala de exclusão de requisitos, e sim da aplicabilidade desses requisitos dentro da sua organização, dentro do seu contexto. Muitas vezes, por exemplo, um dos requisitos que mais a gente percebe que não são aplicáveis, que mais são registrados como não aplicáveis dentro do sistema de gestão, é o requisito 8.3, projeto e desenvolvimento. Então, se a sua empresa é uma empresa de serviços, ou é uma indústria que não realiza projetos, não desenvolve projetos, não faz um desenvolvimento interno, o requisito 8.3 não é aplicável a ela. Então, se você é um prestador de serviços, por exemplo, de cortes de chapa, e a definição dos tamanhos, a definição do projeto não é sua, ou se você é um fabricante de ração, por exemplo, mas a fórmula não é sua, não é você quem desenvolve, você simplesmente executa aquele serviço, o requisito 8.3 não é aplicável dentro da sua realidade. Então, ele é um requisito que é estritamente relevante, muito importante, ele é um requisito muito rico em detalhes, apenas para empresas que fazem projetos e desenvolvimento, muitas vezes empresas que têm um departamento de engenharia que é desenvolvido especialmente para tratar de relações de projetos. Então, esse é um requisito muito importante que você precisa definir se é aplicável ou não para o seu negócio. Um outro requisito bastante comum é o requisito 851F, ele fala a respeito da validação de monitoramento e medição. O que isso quer dizer? É um requisito que muitas vezes gera dúvida nas empresas. Ele fala que se a sua empresa não tem condições de verificar as saídas resultantes de um processo através de monitoramento e medição, esse requisito passa a ser aplicável. Ou seja, se você consegue controlar o seu processo, vamos supor que você faz uma fabricação de canecas, e ao longo do seu processo você consegue garantir o monitoramento do tamanho dessa caneca, das dimensões, do peso, todos os requisitos que são aplicáveis ali para aquele produto, e você consegue garantir ao longo, no final da produção, que ele foi monitorado, esse requisito não é aplicável para você. Onde que esse requisito é aplicável? Para empresas, por exemplo, empresas de serviço, que muitas vezes toda a produção é executada e ela não pode ser monitorada durante a sua produção, mas sim ela precisa de uma validação na hora da entrega para o cliente, porque a 9001 trata exclusivamente e essencialmente dessa entrega, desse relacionamento. A gente quer entregar o que a gente prometeu no começo para o cliente. Então, quando você não consegue controlar ao longo da sua produção a sua entrega, ele precisa ter uma validação no final. Então, é um requisito que gera bastante dúvida. Se você tiver qualquer dúvida a respeito ainda desses requisitos, por favor, deixe seus comentários abaixo, a gente vai discutir o seu caso. É um prazer compartilhar isso com você. E, finalmente, um último requisito, que também costuma ser bastante discutido, é o 855. Ele trata a respeito de atividades de pós-entrega. E é muito difícil, hoje em dia, nós encontrarmos uma empresa que não gera um relacionamento com o seu cliente depois da sua produção, depois da sua entrega. Então, atividades de pós-entrega, toma muito cuidado se você vai excluir esse requisito. Você tem que justificar muito bem a não aplicabilidade dele, porque a atividade de pós-entrega, ela inclui manutenção, assistência técnica, garantias, tudo o que você pode fazer com relação a formas de uso desse produto após a aquisição pelo cliente. Tudo isso entra dentro desse requisito. Então, garanta que, caso você vá entender que ele não seja aplicável ao seu negócio, é muito importante que haja uma justificativa muito bem dada. E olha que esse é um requisito muito importante do 4.3 também. Sempre que você for identificar um requisito como não aplicável para o seu negócio, lembre-se de garantir que você registrou, reteve informação documentada, escreveu lá o porquê a sua organização entende que aquele requisito não é aplicável para o negócio dela. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu like e acompanhe o canal da QMS Brasil e nos siga nas redes sociais. Até uma próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri